Música Olá! Acabou neste dia 4 de maio o prazo para que eleitores que não justificaram e nem votaram nas últimas 3 eleições regularizassem a sua situação junto à justiça eleitoral. O coordenador de eleições do TRE da Bahia, Maurício Amaral, explica como que os eleitores que perderam esse prazo devem proceder. Então o eleitor que teve o seu título cancelado por conta de ausência às 3 últimas eleições, ele pode agora a partir deste dia 5 de maio comparecer à justiça eleitoral munido de um documento oficial com foto e um comprovante de residência atualizado para regularizar a sua situação. Não obstante o título esteja cancelado, ele resgata esse título comparecendo e resolvendo essa situação no cartório eleitoral. Porque o cancelamento do título não é uma medida punitiva da justiça eleitoral em relação ao eleitor, é apenas uma depuração do cadastro para que esse cadastro de eleitores da justiça eleitoral esteja atualizado. Então, como o eleitor deixou de votar nas 3 últimas eleições, a justiça eleitoral cancela, mas ele a qualquer tempo pode comparecer e regularizar essa situação. Em Salvador, Feira de Santana, em Vitória da Conquista, além de alguns outros municípios que o eleitor pode consultar no site da justiça eleitoral, ele deve comparecer e também fazer o seu recadastramento biométrico. É uma oportunidade em que ele vai fazer as duas coisas de uma só vez. Ele comparece e vai ter colhido as suas digitais e sua foto para fazer o cadastro biométrico e dar mais segurança ao processo eleitoral. A partir daí, na próxima eleição, ele já vota com a identificação biométrica. É isso aí, eleitor! Compareça ao seu cartório eleitoral ou a um dos postos de atendimento do TRE da Bahia. Aproveite e faça o seu cadastramento biométrico, pois a segurança das eleições passa pelas suas mãos. Essa edição termina aqui. Eu encontro com você no próximo TRE Bahia Notícias. Até lá! TREBOR! 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 TREBOR!